O que é o planejamento? Essa belíssima causa Então esse objetivo, nós só vamos realmente alcançá-lo Ou seja, o ponto que está aqui conosco hoje do objetivo Para que a gente possa realizá-lo Que é um outro ponto que vai estar distante Algumas horas daqui do início da nossa campanha Para que a gente possa chegar lá Nós temos que planejar as nossas ações Planejar o nosso dia, cada uma das nossas ações Como é que nós vamos poder realmente implementar aquilo tudo que possa nos levar lá Portanto, o projeto da ponte que vai ligar esses dois pontos É o planejamento Tendo objetivos, vamos buscar alcançá-los Realizá-los E para isso, nós temos que planejar Se nós falharmos ao planejar Nós vamos estar planejando falhar Então nós não podemos realmente falhar na questão do planejamento Consciente da importância de cada uma das ações Desenvolvendo o conhecimento daquilo que tem que ser feito A forma de abordar os nossos clientes A forma de serví-los Enfim, tudo aquilo De envolvê-los, de comprometê-los Tudo aquilo de respeito à eficiência E as ações que nós temos que fazer Portanto, planejemos bem o nosso grande dia Para que a gente possa chegar ao nosso objetivo final É de suma importância que o planejamento seja bem feito Para que realmente nós possamos construir essa ponte E ligar esse grande objetivo A nossa grande realização no final do dia Quando nós entramos em uma disputa Nós começamos a disputa No início, na abertura das lojas Para que a gente possa chegar lá É como um campeonato Nós temos que entrar com um plano Muitas vezes nós começamos uma partida E o plano não está dando muito certo A equipe adversária jogou um pouco diferente É muito importante que a gente tenha um plano B É no planejamento Contemplar a primeira estratégia A segunda estratégia Para que a gente possa realmente Ter uma eficiência muito grande No nosso jogo Ou seja, nas nossas ações Muitas vezes vamos nos deparar com situações de dificuldade Com imprevistos E é importante que a gente tenha planejado Todas as possibilidades Nos preparado Para que a gente possa realmente Seguir e passar Por esses percalços que surgem Eu me lembro muito bem de jogos Em que as dificuldades surgiam E eu sempre dizia Ainda bem que nós temos um bom plano Que não está dando certo Mas modificar um plano que não deu certo É muito melhor do que construir um durante a ação É impossível nós pensarmos em planejar algo Ao longo da ação Imagina na loja cheia Nós vendendo, fazendo Tendo que planejar alguma coisa Aquilo tem que ser feito antecipadamente A preparação é fundamental Então quando entramos em uma partida O planejamento está concluído E agora é executá-lo Da melhor maneira possível Fazendo os ajustes necessários durante o dia Para que a vitória final No caso, a medalha Ela chegue E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti